Olá, tudo bem? Como estão? Estamos aí, né? Passando por essa situação de distanciamento social, mas continuamos sempre aqui com as aulas do Cinde Bancários. Eu sou Adriane Azevedo e costumo falar sobre arte, sobre teatro. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória neste meio teatral. Eu comecei, sempre gostei de trabalhar com arte, mas eu desenhava quando eu era pequena, gostava de desenhar, de pintar até hoje. Gosto de desenhos, uma hora vou mostrar para vocês um pouco dos meus desenhos que eu faço no computador. Mas eu, então, fiz vestibular para artes plásticas. Na época se chamava artes plásticas, não artes visuais. E eu, então, cursei a faculdade. Estava lá há três anos cursando a faculdade. Eu trabalhava como estagiária no governo do Estado, na Secretaria de Planejamento. E conheci um diretor de teatro chamado Camilo de Lelias. Hoje é um diretor bem conhecido. Então, comecei a me interessar por teatro e, junto com ele, fundei o Grupo Fácea Carretos. Depois eu vou conversar um pouquinho com ele sobre isso. Mas o importante, que eu quero dizer para vocês, é que nós trabalhávamos muito com teatro infantil, esse Grupo Fácea Carretos. E o Fácea Carretos teve o diferencial de que, quando começamos a trabalhar com teatro infantil, nós fizemos um texto de autoria do Camilo de Lelias. E é sobre isso que ele vai falar com vocês. Era Sabão, o menino do joelho sujo. Então, era um personagem que, depois, eu vim a fazer um dos primeiros personagens que eu fiz na vida. Aqui está uma foto dele. Então, o sabão, o menino sabão, né? Ali eu estou, pode ver, com uma caixa de engraxate, porque ele era um menino engraxate. Depois eu vou conversar um pouco com o Camilo sobre essa dramaturgia que ele fez a respeito, não é? E que foi um espetáculo que deu muito certo, principalmente por causa dessa dramaturgia. Aqui vocês veem o mago tecnológico, não é? Numa foto que era o personagem que era o vilão. Meu primeiro papel, antes de eu fazer o menino, foi uma psicóloga que eu fazia. Ali está o menino feito pelo Roberto Adonis, um outro ator. Depois, o Roberto Adonis teve um problema de saúde e eu, que nunca tinha feito nenhuma oficina de teatro. Aqui está o outro personagem que eu fazia, que era o Preguinho, que era um menino aqui ao lado de uma outra personagem que tinha. Então, esse foi o meu primeiro, assim, guri que eu fiz. Daí o pessoal gostou e quando, então, o Roberto Adonis, aqui sou eu, fazendo a psicóloga com ele, quando o Roberto Adonis adoeceu, então, o Camilo testou várias pessoas para o papel e até o João Luiz Gomes fez, o Carlos Azevedo fez. E depois, uma hora, ele olhou para mim e disse, não, tu vai fazer o guri. Então, eu fiz. E aí, já no segundo ano, o Sabão, esse personagem, teve dois espetáculos com ele. Então, o segundo foi Quem Manda no Pampa, que daí o Sabão, que tinha vindo do interior para a cidade, retorna, aqui está a Vaca Chimbica e a Dona Ema, que era feita por atores, não é? Que na época faziam teatro infantil. Aqui estou eu com o diretor Camão de Leles, que também atuava no espetáculo, fazia o Macaco. Aqui era o nosso inimigo, o Polo 317, que na época estava começando o Polo Petroquímico e aquela questão da poluição, era mais ou menos o que trabalhava o espetáculo Quem Manda no Pampa. Ali estou eu, a Dona Ema, o Quero Quero, que eram personagens aqui do Rio Grande do Sul. Era um espetáculo que tratava disso. Um menino que tinha saído do interior, veio para a cidade, se tornou engraxate e aí ele vê os perigos da cidade e não consegue sobreviver muito bem e volta, então, para o interior. Realmente, agrupamos um grupo muito importante, que nasceu o grupo Face e Carretos a partir desse trabalho. Se chamava Sabão, o menino do joelho sujo. Sabão porque ele era muito escorregadio, os vilões não conseguiam apanhá-lo, ele estava sempre escapando. E o menino do joelho sujo porque ele engraxava sapato, tinha que ajoelhar no chão, na caixinha e ficava com o joelho sujo. Isso tem um pouco de autobiografia, porque eu também engraxei sapato quando criança. Naquele tempo as crianças trabalhavam, agora é um pouco mais controlado, né? Proibido o trabalho infantil. Mas antigamente a gente precisava se virar e um dos trabalhos era engraxar sapato, vender jornal, essas coisas. O menino do joelho sujo, o primeiro tema de haver um engraxate e haver um vilão que era inimigo do engraxate, porque o engraxate era alegre, tocava gaita de boca, brincava com brinquedos daqueles ainda de ciranda. Esse vilão, ele era um mago tecnológico. Então esse tema ainda está muito contemporâneo, hoje muito mais talvez, que era uma tecnologia que tentava assim, vamos dizer, absorver o mundo infantil, controlar o mundo infantil, vender produtos para as crianças, jogos e games e tal, mas de um modo excessivo, que tirava as crianças da brincadeira ao ar livre, né? Essa coisa mais saudável. Esse menino então incomodava nessa cidade e ele começa a perseguição. Tem um auxiliar, o Lagartixa. O Lagartixa é o auxiliar do mago tecnológico. Acaba que o Lagartixa é muito atrapalhado e ele começa a gostar do menino. Então todo o drama vai se desenvolvendo, vários personagens vão chegando e o menino, por fim, ele é preso, aprisionado pelo mago. E no final da peça era emocionante, porque se ouvia a gaitinha dele preso dentro das caixas para virar sabão, porque ele ia virar sabão, né? As crianças do público ouviam a gaita e aí o Lagartixa, que antes perseguia, agora ajudou e pediu para as crianças da plateia soltarem o sabão. Então as crianças entravam e procuravam nas caixas até que encontravam a caixa onde estava o menino do joelho sujo. E o libertavam e a peça acabava sendo uma apoteose. Era muito bacana mesmo. E, Camilo, tu diz que é meio autobiográfico. Então tu fez o roteiro e depois os atores ensaiaram e foram se formando as cenas. Era assim que o trabalho andava? Esse era o método do nosso grupo. Eu tenho peças totalmente escritas por mim, mas não infantis. As infantis sempre eram a partir de um roteiro. Nesse caso, o roteiro era meu. Fizemos duas peças com esse personagem. Até havia um terceiro, que acabou não saindo, para fazer a trilogia. Então o elenco ensaiava, improvisava. A gente trabalhava muito com a improvisação das cenas. As cenas estavam no roteiro. Por exemplo, sabão chega na cidade, sabão se apresenta para o público, diz por que o nome dele é assim. Então, com essa cena, o ator que interpretava criava o próprio texto. Depois nós registrávamos tudo e acabava tomando a forma de um texto de teatro realmente. Bom, Camilo, e falando agora então dos espetáculos que tu fizeste, uma adaptação de alguns clássicos, como por exemplo, Peter Pan, do James Berry, e Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Peter Pan me fascinava desde a infância. Aquela personagem, aquele menino que não crescia, não queria crescer. que vivia naquele lugar maravilhoso, com os meninos perdidos que as babás perdiam, quando passeavam de carrinho. Com as sereias, com o capitão gancho, sempre enfrentando naquelas lutas incríveis. Tinha uma índia também, tinha uma tribo, um crocodilo. Então, essa história era fascinante. Nós adaptamos do original de James Berry, porque eu achei que era melhor ir buscar no original, conhecer o autor desta obra tão fantástica, que, por sinal, começou com uma forma teatral, depois é que virou um romance. Então, nós não fomos para o clássico do Walt Disney. A gente foi direto no original do James Berry. Foi também criado em cima de cenas o roteiro, e improvisações com os atores. Adriana Azevedo fazia um papel maravilhosamente bem do menino Peter Pan. Aliás, ela é muito boa para fazer meninos e meninas. E a Alice Camilo, então, foi a mesma coisa. Mas tu escolhe os personagens antes? Tu diz, ah, eu escolhi tal ator para fazer tal personagem, não é? Sim, a gente privilegiava o físico de rol, quer dizer, o tipo físico dos atores que nós tínhamos no nosso grupo. Tinha, por exemplo, um ator muito alto, o Marco Francoviati, ele ia fazer o Capitão Gancho, por exemplo, né? Então, na Alice, a gente também foi buscar no original do Lewis Carroll, não, no Walt Disney, e dois livros, no caso. Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, tá? Uma coisa assim. Então, nós juntamos os dois livros e fizemos uma história passando, perpassando pelos dois as aventuras de Alice. E foi também um sucesso muito incrível. A Adri era Alice. E é uma das boas lembranças que eu tenho, porque nós fazíamos umas produções muito cuidadas, né? Para peça infantil. Até era uma novidade, no caso. Nós fomos um dos grupos que melhorou a qualidade do teatro infantil aqui do Sul e talvez até no Brasil. E, Camilo, só para encerrar, então, tu pode nos dizer, o Fácio Carretos continua até agora, não é? A Companhia Teatral Fácio Carretos nasceu em 1982, com aquela peça O Menino e o Joelho Sujo e depois Quem Manda no Pampa, esses dois personagens, e foi seguindo. Ela, o grupo, alguns saíram, alguns voltam, voltaram, né? Depois de alguns anos a gente se reencontra, porque é assim, não é necessário que as pessoas fiquem juntas, trabalhando. Eu acho que cada um tem que buscar o seu crescimento pessoal. A Companhia existe ainda porque é uma grife, né? Faça aí Carretos. E como eu sou o diretor, eu estou mantendo aí nessa grife. Então, alguns trabalhos meus que eu coloco no ar, faz tempo que eu não faço nenhuma infantil. Estou com saudade. Eu ainda continuo com a Companhia Teatral Fácio e Carretos. Começou com uma Kombi, por isso que tem esse nome. A Kombi se chamava Anacleta. Obrigada, Camilo, pelo bate-papo. Muito obrigado, Dario. Obrigada, Dario.